Olá, minhas amigas, meus amigos do Tempo e Dinheiro. Vamos mais um boletim do clima sobre as condições de chuvas para grande parte do Brasil e também para as regiões produtoras de grãos, né? Onde realmente interessa aí para os agricultores, os produtores rurais. Vamos ver como é que foi a situação das chuvas ocorrida nos últimos três dias, até ontem, na segunda-feira, né? Podemos ver nesse mapa aí de chuva acumulada do Instituto Nacional de Meteorologia, mostra exatamente chuvas de maneira mais intensa, né? Que ocorreram ali na parte norte, centro e leste do Mato Grosso, grande parte ali do estado do Goiás, vindo aqui para o Distrito Federal também, né? Principalmente a parte centro-sul do Goiás, aqui no Distrito Federal, chuva na faixa aí também de 50 a 70 milímetros, né? Grande parte de Minas Gerais, principalmente a parte central de Minas, zona da Mata Mineira, região ali de BH de Belo Horizonte, também tem chovido de maneira significativa, né? Ali também na parte sudoeste da Bahia, algumas áreas também de chuvas bem significativas. Também não aparece aí, mas ocorreu também no Espírito Santo, tem ocorrido chuvas intensas também, como também em São Paulo, né? Os temporais ocorrendo em São Paulo também, interior de São Paulo. Ali também na parte centro-leste do Mato Grosso do Sul, chuvas também bem significativas. Ainda bem que na região sul ainda ficou meio mesclado, né? Ali no Paraná. Chuvas isoladas ainda no Paraná ainda não voltou a chover bem, né? Como também no norte do Rio Grande do Sul. Chuvas isoladas no norte do Rio Grande do Sul não voltou a chover bem. Falar no Rio Grande do Sul, vem ruim de chuva no Rio Grande do Sul, né? Tanto que a gente vê aí nesses últimos três dias também quase sem chuva no Rio Grande do Sul. Vamos agora ver como é que está a situação do momento atual. Pela imagem satélite meteorológica também, aí a última imagem satélite, né? Do Instituto Nacional de Meteorologia. A gente vê aí como é que está as condições das formações de nuvens, né? Exatamente pegando mais, maior convergência de umidade exatamente na região sudeste. Especialmente entre Minas e São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E com boas condições de chuvas intensas aí em algumas localidades do estado de São Paulo, né? Temporais localizados para acontecer nesse dia de hoje aí dessa terça-feira. Também ainda prosseguindo aí até a quarta-feira. Depois vamos ver pela frente aí. A gente vê também ali um forte aglomerado de nuvens convertivos, né? Lá na parte sul do Amazonas, né? Ali na divisa com Rondônia, que deve estar ocorrendo chuvas e que estão sendo naquela região também. A gente vê que a convergência de umidade também chegando bem ali na parte meio sul, sudoeste da Bahia. Divisa com Minas, né? Onde deve desenvolver aí formações de nuvens no decorrer do dia com boas condições de chuvas. Agora vamos ver o que interessa mais, que é sobre a previsão da chuva no próximo mapa, né? Vamos ver aí como é que está a previsão da distribuição espacial temporal da precipitação para os próximos dois dias, né? Isso aí é acumulado de chuva de 48 horas que vai exatamente até essa quarta-feira, né? Então a gente vê aí o volume de chuvas significativos que devem acontecer. Chuvas intensas exatamente na parte centro-norte de Minas Gerais, zona da Mata Mineira. Também com maiores volumes de chuvas para o Espírito Santo, sul da Bahia, onde deve ter volume de chuvas aí que passe aí a chegar em torno dos 100 milímetros aí nessas regiões, né? Também chuvas intensas aí para acontecer também no interior de São Paulo, principalmente na parte meio centro-norte do estado, né? Pouco ali também da parte sul de Minas Gerais, na divisa com o Vale do Paraíba, também condições de chuvas mais significativas, né? Então a gente vê que a concentração maior de volume de chuvas, chuvas mais significativas, chuvas intensas, exatamente para acontecer na região sudeste, né? Especialmente aí em Minas, Espírito Santo, São Paulo e também vindo para o Parque Central do Brasil, aqui para o lado do Goiás, né? Também chuvas de maneira bem significativa, né? Volume de chuvas que pode passar de 70 milímetros na parte central-oeste do Goiás, como também aqui no entorno do Distrito Federal, né? Deve acontecer chuvas de maneiras mais intensas nessas regiões. Também chuvas volumosas um pouco significativas, né? Deve acontecer também em grande parte do Mato Grosso, né? Principalmente a parte centro-norte, leste, região ali de Guarantã, região de Canarana, região de Lucas de Rio Verde, Sorriso, Sinop, e também indo um pouco ali para o lado da região de Sapezal, apesar que para a parte oeste vai diminuindo mais o volume da precipitação, né? Também chuvas de maneira bem significativa para acontecer, grande parte ali da parte sul, sudoeste e oeste da Bahia, indo também para o Tocantins, né? Chuvas volumosas aí que passam aí de 50 a 70 milímetros em algumas áreas nessas regiões, né? A gente vê aqui praticamente todo o Tocantins com boas condições de chuvas, e a chuva chegando ali também na parte sul do Maranhão, sul do Piauí, onde deve ocorrer umas pancadas de chuvas isoladas de maneira significativa, né? Ainda não está chegando a chuva ali no norte da Bahia, mas no decorrer da semana deve chegar lá para o norte da Bahia. A gente chama atenção agora novamente ali para a região sul do Brasil, né? Quando a gente vê que tem chuvas somente praticamente ali na parte meio norte-centro do Paraná, são chuvas aí variando de 10 até uns 30 milímetros, porém quando a gente vai para a parte sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já apresenta condições de estiagem sem chuva, né? Então já ficando sem chuva, principalmente em Rio Grande do Sul. Para falar no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul vem sofrendo bastante aí com a alta irregularidade da precipitação. Os últimos aí praticamente quase dois meses e ainda persistência aí para esses dias. Agora teve uma chuva ontem lá, algumas áreas do estado do Rio Grande do Sul, né? Umas pancadas de chuvas de maneira significativa, mas porém localizadas, né? Na parte norte-centro, meio um pouco oeste do estado, mas do centro-sul do estado não pegou chuva, ficou sem chuva, né? Então ainda muito mesclada aí da chuva lá no estado do Rio Grande do Sul e agora a gente vê que já vai ficar sem chuva novamente, né? Deve ficar sem chuva aí o resto da semana. Então a situação não está boa de jeito nenhum com o Rio Grande do Sul, como também ali na parte nordeste da Argentina, né? Onde vem sofrendo também com a estiagem, com seca e vai persistir aí com alta irregularidade da precipitação também para esses dias aí ficando sem chuva ainda na região. Então a gente vê aí que a situação para os agricultores no Rio Grande do Sul, principalmente o pessoal do plantio da soja, né? Que a situação está muito melindrosa, situação, vamos dizer assim, de risco, né? No Rio Grande do Sul. Então, mais ou menos isso que a gente tinha para falar para os senhores hoje, né? Desejo um ótimo dia aí, uma ótima terça-feira para todos. Esperamos nos encontrarmos aí no próximo Boletim Climático da quarta-feira, né? E se você gostou aí dessa live, você pode dar um clique aí no joinha e pode passar também para os seus amigos aí esse link dessa informação. Então, vamos lá.